Ninguém consegue, por muito forte que seja Alcançar o que deseja, seja qual for a ambição Se não tiver de forma ao seu valor Uma promessa de amor que alimenta uma ilusão Uma mulher é como uma guitarra Não é qualquer que a abraça e faz vibrar Mas quem souber da forma como agarra Prende-lhe a alma e as mãos que a sabe ligar Por tal razão se engarra facilmente Um coração que queria ser feliz E cada triste que busca um confidente Nas mãos de que não se sente o pranto que a rabiz Não há ninguém que não peça a própria vida A felicidade merecida de quem um dia nasceu E de tal forma a vida sabe mentir E que a gente chega a sentir o inquérito não nos deu Uma mulher é como uma guitarra Uma mulher é como uma guitarra Não é qualquer que a abraça e faz vibrar Mas quem souber da forma como agarra Prende-lhe a alma e faz vibrar Prende-lhe a alma e as mãos que a sabe ligar Por tal razão se engarra facilmente Por tal razão se engarra facilmente Que o coração nunca queria ser feliz E cada triste que busca um confidente Nas mãos de que não se sente o pranto que a rabiz Por tal razão se engana facilmente O coração queria ser feliz E cada triste eu busco um confidente Nas mãos de que não sinto o prato de alemão